Já pensou que legal você poder clicar com o botão direito sobre qualquer link e abrir ele em um container isolado em um computador que você controla dentro de um Tor Browser Será que tem como ficar mais anônimo do que isso ou quem sabe ter toda a sua workstation e um servidor web que você pode acessar de qualquer lugar do mundo onde você pode trabalhar com aplicações comuns como discord Slack navegadores editores de imagem VS Code telegram e até jogar Doom mais do que isso é isso até na verdade você pode acessar todas essas ferramentas de qualquer navegador incluindo o smartphone o nome dessa bruxaria é caso workspace eu vou te mostrar como você pode ter o seu próprio o caso é uma tecnologia de streaming de containers Docker que permite que você rode aplicações de todos os tipos numa nuvem pessoal seja pública ou privada e tudo que você precisa para configurar é querer porque graças ao nosso patrocinador de hoje até mesmo o servidor vai ser de graça para você testar então obrigado Linode se você acessar Linode.com barra de unido que você recebe 100 dólares de crédito para criar sua conta no serviço para usar por 60 dias que é tempo mais do que o suficiente para você testar o caso que você vai aprender hoje aqui eu vou fazer uma implementação na Cloud da Linode mas você pode fazer aí no seu servidor local na sua casa na sua empresa se você preferir não tem problema nenhum um gole do café aí para recarregar as energias e acessando aqui Linode nós logamos com a nossa conta e aqui no dashboard vamos em cliente e selecionamos Linode depois a gente seleciona que o sistema operacional para o nosso servidor eu vou de Ubuntu 20.04 LTS que é uma das imagens recomendadas pelo pessoal do caso inclusive seleciona aí a região que você preferir teoricamente o quanto mais perto de você melhor e no plano você pode escolher o que achar mais viável mas eu recomendo que o seu servidor tenha pelo menos dois núcleos e 4 GB de RAM isso é meio que o conteúdo básico que o caso me pede como esse é um servidor de streaming mesmo que sejam extremo de containers né quanto mais parrudo for o seu servidor melhor inclusive ele suporta GPU pass-through também se você precisar de aceleração gráfica mas não necessariamente você vai precisar disso para utilizar as ferramentas que eu vou te mostrar hoje eu vou selecionar um plano aqui que tem um mínimo necessário então em CPUs compartilhadas eu vou selecionar esse plano aqui que vai dar umas 20 doletas por mês mais ou menos e mais abaixo a gente pode dar um nome para o nosso servidor e definir também uma senha de root feito isso é só clicar no botão na lateral para criar o Linode e aguardar o provisionamento do servidor assim que ele tiver pronto vai aparecer ali como running no painel da Linode e agora a gente vai para a parte fácil na verdade que é instalar e configurar o casme nesse Ubuntu server que nós acabamos de criar para acessar um terminal do nosso servidor nós podemos usar um terminal list console ali da Linode mas eu acho que é mais prático a gente fazer via SSH mesmo você pode copiar os comandos de acesso ali do lado abrir um terminal aí na sua máquina colar e logar via SSH usuário vai ser o root ele já pega sozinho e a senha é a que você acabou de definir quando tava configurando o servidor e estamos dentro dá até para rodar um htop aqui para ver que o Ubuntu server é leve como uma pluma né só 100 megabytes de RAM consumidos agora no site do caso e você vai encontrar o link para download nós vamos copiar esse link e vamos voltar para o nosso terminal vou deixar os links na descrição pode ficar tranquilo nós estamos dentro da pasta root então eu vou criar uma pasta nova com o nome casme aqui só para manter o meu download organizado e dentro dessa pasta nós podemos dar um wget do link de download do casme que eu acabei de copiar lá do site deles download efeito você pode ver que agora nós temos um arquivo compactado em tarde GZ dentro dessa pasta se você tá com um pouquinho de dificuldade aí com os comandos Linux nós temos alguns vídeos aqui no canal que podem te ajudar eu vou deixar links aqui na descrição mas saiba que nós temos também um curso de terminal lá no Diolinux Play é só você se tornar membro aqui do canal para acessar assinando por apenas r$ 20 por mês você tem acesso a esse curso e vários outros conteúdos e cursos que a gente tem exclusivamente para os membros do canal mas voltando no terminal aqui nós precisamos extrair o conteúdo do arquivo baixado podemos usar o clã do tar para isso com parâmetro menos xf depois é só dar um espaço começar a digitar o nome do arquivo e pressionar tab assim o nome vai se autocompletar e é só dar um enter se você der um ls vai ver que agora nós temos uma pasta nova nesse diretório a gente navega para ela e um novo ls vai mostrar um shell script de instalação dentro do diretório tem um curso de shell script no Diolinux Play também fica a dica para rodar a instalação nós vamos mandar um ponto barra instal.sh e pressionar enter esse script vai baixar e configurar todo o necessário para ter o caso me rodando no seu servidor mas pode demorar um pouquinho porque são várias imagens docker que ele vai baixar no caso da Linode eles têm uma internet de data center então mal leva cinco minutos mas depende da velocidade da sua internet se você tiver rodando aí na na sua casa por exemplo terminada a instalação o terminal vai te mostrar algumas credenciais e essa é a única vez que você vai ver essas informações então é bom salvar isso em algum arquivo de textos para gente poder usar depois depois de você ter salva suas credenciais dá para fechar o terminal nós já terminamos tudo que era necessário para fazer aqui e o seu caso e na realidade já tá rodando então a gente só precisa acessar para configurar ele e enfim acessar os serviços que ele tem voltando lá no do dashboard da Linode é só você copiar o endereço de IP do seu servidor abrir uma nova aba no seu browser e digitar HTTPS dois pontos barra barra e o IP do seu servidor navegador vai reclamar do certificado SSL provavelmente mas você pode aceitar os riscos e avançar na tela de login é só você usar as credenciais que você anotou agora pouquinho para se logar como admin e pronto estamos dentro do do dashboard do caso o caso me é uma ferramenta enterprise muito completa ele tem vários recursos para gerenciamento de usuários você pode filtrar conteúdo para dizer o que que as pessoas podem acessar ou não e muito mais na realidade então simplesmente não tem como eu te mostrar tudo que poderia ser feito através dele mas eu quero te mostrar sim alguns conceitos que eu acho importantes e algumas coisas que eu gosto bastante na plataforma e que eu acho que você vai curtir também primeiramente a gente podemos configurar quantos gigabytes de Ram e quantos núcleos cada contêiner vai usar por padrão nas configurações do sistema teoricamente o quanto mais melhor mas depende também do tipo de contêiner que você tá rodando porque pode ser que alguns precisem de mais ou de menos né vamos até ali a abo workspaces que é onde a magia realmente acontece e vamos abrir um browser tipo o Brave a velocidade está diretamente relacionada a sua distância para com o servidor a velocidade da sua internet e que é o hardware do próprio servidor como de qualquer outro computador se a gente for ver mas olha só eu tenho um browser dentro de outro e não somente o Brave mas na verdade eu tenho acesso aqui ao Chrome ou Firefox ao Thor ao Ed ou Chromium o que torna esse um ambiente bem interessante para quem precisa testar várias páginas web por exemplo como um desenvolvedor web né mas vamos além disso podemos rodar também um Ubuntu desktop completo pelo casme ele roda uma versão levemente modificada do xfce como interface gráfica e tem acesso a basicamente todos os apps que estão disponíveis no workspace do casme diretamente por esse desktop que você pode acessar do seu browser então se você quiser o seu próprio vs code na nuvem você pode uma suíte office como o Office bom só clicar nela discord Slack até o bs Studio Gimp quem sabe tá tudo ali para você trabalhar com você preferir fala a verdade é muito massa né e você tem todo o armazenamento que você contratar também o que você tiver no seu servidor então esse caso me tem acesso no caso desse plano que eu peguei a 80 GB de disco é bastante coisa provavelmente o suficiente para trabalhar e olha só esse pulo do gato você pode baixar a extensão do caso do seu browser nas configurações dela basta colocar o rl do seu servidor e agora toda vez que que você clicar com o botão direito em um link vai ter a opção de você abrir diretamente no seu workspace do caso e se você definir o Thor por exemplo como a imagem padrão do seu caso me toda vez que você fizer isso você vai abrir um link com o Thor browser eu não diria que é 100% de anonimato mas olha é bem próximo disso porque você tá abrindo ali é um link no servidor remoto que tá em outro país respondendo por outro IP dentro de um container isolado com Thor browser dentro dele uma coisa importante de você entender que tudo ali é baseado em imagens docker daquela que você encontra no docker hub se você acessar o painel de administração e clicar ali nas imagens você vai poder ver que tem disponíveis algumas ali por padrão só que umas tô ativadas e outras não através daquele símbolo de check se você quiser jogar dum por exemplo pelo nosso servidor é só você até aquela opção desejada do clicar nos três pontinhos na opção de editar e você vai encontrar a opção de habilitar esse container depois ele fica disponível na grade de apps do workspace como você pode ver aí é só você clicar em abrir o jogo e executar e acho que você já reparou tem vários outros apps disponíveis no caso por padrão telegram postman vs code etc porém ele não se limita a esse tipo de coisa qualquer imagem do docker hub como mencionei pode ser adicionado ao seu caso então se você quiser rodar uma versão diferente de uma distro Linux ou adicionar algum programa criar suas próprias imagens do que isso é possível eu vou deixar a documentação toda aqui na descrição do vídeo para você se aprofundar se você quiser dá para colocar um Kali Linux remoto para você utilizar para fazer testes né enfim e para você que você que gosta de servidores tem um outro projeto que a gente fez recentemente em parceria com a Linode também te mostrando como criar sua própria nuvem de dados no estilo Google Drive usando o next cloud é só você clicar nesse vídeo aqui que tá aparecendo e se você quiser ver como se faz um servidor próximos eu fiz um com meu laptop clica aqui do lado eu não queria estar na sua pele para escolher qual você vai clicar porque olha os dois são muito bons em quando você vai escolher até a próxima e porque? e aí e aí Obrigado.